Para iniciar a questão da audiência pública, até foi uma solicitação que a gente fez também, demais colegas da casa, envolve a questão dos servidores da educação, mais especificamente dos ADIs da creche. Tem uma reclamação da questão da carga horária, da falta de servidores em número suficiente, porque a demanda da creche aumentou. Nossa creche hoje tem cerca de 350 crianças com a extensão. Então os servidores reclamam, são em torno de 20 crianças por sala, tem o desgaste, também tem o desgaste psicológico, físico. E a gente está tentando auxiliar como poder legislativo em mediar entre o executivo e os servidores para se chegar em uma saída, para resolver essa questão. Ou tentar reduzir essa carga horária, contratar mais servidores, enfim. Então foi importante esse assunto, a gente debater a educação, uma das coisas mais importantes de uma gestão, eu penso assim, juntamente com a saúde, e a questão da creche, sobretudo. A gente tem desde o berçário, desde a criança recém-nascida, até os maiorzinhos, então é uma preocupação grande.